O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa Dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou no seu ventre Isabel ficou cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu Então, Maria disse A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus meu Salvador Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Ave Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Reverendíssimo Padre André Irmão no sacerdócio Caríssimos irmãos e irmãs Aqueles que estão aqui presentes Mas também aqueles que nos acompanham Por meio das redes sociais Uma grande alegria celebrar hoje A festa da nossa padroeira Padroeira da nossa capela Nossa Senhora Rosa Mística Que com a sua mensagem Toca profundamente o coração dos sacerdotes E gostaríamos aqui De tratar um pouco Das suas aparições E aquilo que ela traz Ao nosso coração Mas antes Assim como nós rezávamos No Salmo Que é a oração do Magnífica Onde a Virgem Maria dizia Que todas as gerações Hão de chamar-me de bendita Nós somos a geração Que chama a Virgem Santíssima De bem-aventurada Nós somos os seus filhos Assim como ela é a mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Também é a nossa mãe E por isso por tantas e tantas vezes A Virgem Santíssima aparece Aos seus filhos Para lembrá-los De fazer a vontade De nosso Senhor Jesus Cristo Assim também Foi Nossa Senhora Rosa Mística Quando apareceu Para uma jovem Chamada Pierina Em 1947 Quando esta Com apenas 36 anos de idade Uma enfermeira Uma enfermeira Mulher temente a Deus Piadosa Amava Jesus E a Virgem Santíssima E como todos nós sabemos Na primeira aparição A Virgem Maria Não diz muita coisa Aparece apenas Com uma vestimenta roxa Com um sinal Penitencial Com um rosto triste Choroso E no seu peito Três espadas Encravadas E da sua boca Sai apenas Três palavras Oração Sacrifício E penitência Foi a visão Que a jovem Pierina Teve Da Virgem Santíssima Na primavera Daquele ano De 1947 Mas Um tempo depois Justamente No dia 13 De julho A Virgem Santíssima Aparece Novamente E aqui Ela traz Sobretudo A síntese Da sua mensagem Aquela jovem Não aparece mais Com uma vestimenta roxa Mas branca Assim como A temos Aqui na capela E ao invés De trazer As três espadas Traz consigo Três rodas Três rosas No seu peito E ela explica Então O sentido Das espadas O sentido Das rosas Aquela jovem Pierina Ou seja A primeira espada Representa Então Aqueles que Abandonam A sua vocação Ou que não Respondem Ao chamado De Deus A segunda espada Como sabemos São os pecados Mortais Dos sacerdotes E religiosos E religiosos E a terceira espada Finalmente São aqueles que Não só Abandonam A vocação Não só Se deixam levar Pelo pecado Mortal Mas Mas Abandonam É aquela É aquela que A atingiu Quando Estava diante De seu filho Na cruz E como Devemos Entender Que A virgem Santíssima Sofre Profundamente Por causa Dos seus filhos Prediletos Que Que são Que são Os sacerdotes Que são Os religiosos E por isso Aqueles que Não respondem Ao chamado Do seu filho Aqueles que Se deixam Levar Pelo pecado Aqueles que Abandonam A fé É como Se encravasse Novamente Essa espada Na alma Da virgem Santíssima Porque Ela vê O seu filho Novamente Sendo Crucificado Por estes Que deveriam Ser Verdadeiros Filhos Da virgem Santíssima E que dor Também deve haver No nosso coração Mas Quando ela Revela As rosas No seu peito A rosa branca Que representa A oração A rosa Vermelha Que Representa O sacrifício Que repara E a rosa Dourada Ou amarela Aquela Que Representa A penitência E é claro Aqui A oração O sacrifício A penitência São em favor Destes Destes Que abandonam A vocação Destes Que se deixam Levar Pelo pecado Que abandonam A fé E aqui E aqui Vem a nós Em fátima Ela dizia É necessário Que se faça Sacrifício Que se reze Porque muitas Almas Estão Indo Para o inferno Porque não Há quem Reze Por elas E Isso no início Do século Passado 1917 E depois De 30 anos No meado Do século A Virgem Santíssima Diz o mesmo Mas diz Os meus filhos Prediletos Estão se perdendo Os meus sacerdotes Que são outros Cristos Estão se perdendo Os religiosos É necessário Que reze Por eles É necessário Que se faça Sacrifício Por eles Que se faça Penitência E meus irmãos Sobretudo Nós Que participamos Dessa comunidade Devemos Levar Muito a sério Esse pedido Da nossa mãe E ela dizia Eu quero Revelar O meu coração Imaculado E quero Que os meus Sacerdotes E religiosos Cresçam Nessa devoção Assim como Ela pedia Em fátima Ela pede Também A Pierina E pede A todos nós Que cresçamos Na devoção Ao seu Imaculado Coração E que aprendamos Verdadeiramente A ser Filhos Da Virgem Maria E para que sejamos Filhos Verdadeiros Precisamos 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 Obedecer A Jesus Fazer tudo O que ele Vos disser Porque meus irmãos Vejam Não há verdadeiro Cristianismo Se não houver Se não houver Se não houver Oração Não há verdadeiro Cristianismo Se não houver Penitência E sacrifício Na quinta E faça O trabalho está custoso O trabalho do dia a dia Faça do seu trabalho Também uma expiação Isso É penitência Isso é sacrifício De reparação Que Deus Com a sua graça Nos ajude Verdadeiramente A fazer Da nossa vida Uma oferta Assim como foi A vida da Virgem Santíssima E que tenhamos Sempre Claro Que para fazermos A vontade De Deus Não pode faltar Oração Penitência E sacrifício Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja